Como é que é YouTube? Eu sou o Ferb. Caso vocês não tenham visto ou não se lembrem, no início de 2021 eu fiz um vídeo intitulado de O MEU 2020 QUE VOCÊS NÃO VIRAM. Bem amigos, este ano estamos aqui para fazer o meu 2021 que vocês, adivinhem, não viram. Entre aspas, talvez tenham visto se me seguirem no Instagram, mas não viram tanto como vão ver agora. Se vocês gostarem deste vídeo, a única coisa que eu vos peço é que deixem um like, zito lá em baixo e subscrevam. 40% de vocês não são meus inscritos. Como é que é possível 40% de vocês verem os meus vídeos e não se inscreverem? Por favor inscrevam-se ou então deixem um like, uma delas. E se vocês forem fixos e me quiserem ajudar, façam as duas. Mas pronto, vamos calar e vamos começar a fazer isto. A 7 de Janeiro de 2021 eu vendi a minha câmera antiga. Era uma Lumix D9, G9, já não me lembro bem qual era o modelo, talvez eu consiga ver aqui à frente. Era uma Lumix, não diz o modelo? De qualquer forma já era uma câmera muito boa, só que era mais direcionada para foto, não para vídeo. E a minha área mais o vídeo do que a foto, portanto eu decidi desfazer-me dela. Esta câmera foi colocada à venda 7 de Janeiro. Eu acabei por vendê-la uma ou duas semanas depois, portanto esta câmera foi vendida em Janeiro. Isto é importante, portanto lembrem-se disso. A 8 de Fevereiro eu comprei a Leviosa. Para quem não sabe, a Leviosa é o meu animal de estimação. Um deles, neste momento. E eu vou ter que pôr os fones porque eu sei que aqui há uns vídeos para ver. Esta aqui é a Leviosa, ainda era pequenina na altura. Isto foi na loja em que eu comprei. A rodinha é o homem. A madrinha não oferece nada. Isto era a Leviosa na pequena gaiola que ela tinha quando era mais nova. Oh mano, esta miúda não bate bem. É que daqui a nada tu vais tropeçar mais bem. Isto é um aqui no Instagram. Vais, vais. 3, 2, 1, pimba. Aí está, pronto, eu não disse. É, os degos gostam bastante de trapar as coisas. Este vídeo é dividido em 20 acontecimentos. Portanto, eu não posso demorar mais que 1 minuto em cada um deles, senão este vídeo fica enorme. A 23 de Janeiro, um dia antes do meu aniversário, eu vendi o meu PC porque para aquilo que eu queria fazer, o meu PC já não era capaz de processar aquilo que eu precisava. Este era o meu PC, tinha uma 1070, se não me engano. Um i7 qualquer. Isto tinha 8 ou 16 GB de RAM, já não me lembro. Mas era um bom PC, era um bom PC, só que infelizmente já não aguentava as coisas que eu precisava de fazer e portanto tive que o vender. O PC serviu-me muito bem, rendeu-me muitos vídeos, jogou muito Apex. Oh c******, o maluco, o maluco, espera cá, o c******, espera aí, dá-me lá, o Silva, filho. Ah, não sei... Mas teve que acabar por desaparecer e atualmente tem o meu novo. A 28 de Fevereiro, eu comecei a ter uma moca por cartas de Pokémon. Eu coloquei isto no Instagram, compro cartas de Pokémon. Quem tiver cartas com esta traseira e essas bordas amarelas e quiser vender, quem envia mensagem para PokéCardCell com imagens da parte à frente e a parte de trás. Esta página ainda existe, é minha. Só se tiverem cartas com estas características, podem enviar, porque ainda hoje em dia estou interessado. Portanto, se tiverem, podem enviar. Eu cheguei a comprar algumas cartas em leilões. Do eBay, comprei um Charizard Base 72 PSA 9. Quem sabe o que isso significa, sabe. Quem não sabe, basicamente é uma carta do ano 2000. Na segunda melhor condição que existe, que é a PSA 9. A melhor que existe é a 10, de 0 a 10, conforme a condição, o estado da carta. Comprei também um Mewtwo do mesmo ano. Comprei um Shining Galliardos PSA 9 também, da coleção Neo Revelations, que acho que já é um bocado mais recente, 2002, se não me engano. Mas devo estar errado. Comprei um Blastoise de Base 72, ou seja, de 2000 também. E comprei um Blastoise, que não tenho aqui foto. Isto é uma foto com o Shining Galliardos quando ele chegou. Comprei também, como eu estava a dizer, o Blastoise PSA 9 First Edition, ou seja, 1999. Todas estas cartas têm 23 anos. Mais ou menos, 22, 23 anos. Na altura também começou a sair a coleção de Pokémon no McDonald's. Eu também comprei algumas. Isto foi numa noite em que fomos comprar. Já não sei qual era o menu do McDonald's que trazia estes packs, mas havia um qualquer que trazia um pack. Nós comprámos 5. E pronto, acabei por abri-las e tenho lá as cartas todas em casa guardadas. A 9 de Março, ou seja, Janeiro, Fevereiro, Março. Dois meses depois de eu ter vendido a minha câmera, eu recebi a minha câmera nova, dois meses depois. Mas isto era só a câmera, não a lente. A lente chegou, se não me engano, a dia 7 de Abril. Ou seja, Janeiro, Fevereiro, Março, Abril. Só tive a minha câmera completa três meses depois de vender a minha câmera antiga. Não era suposto isto ter acontecido, era suposto eu ter a minha câmera nova uma semana depois de eu vender a antiga, não três meses depois. Mas como a lente era muito rara e muito cara, eu tive que mandar vir de Marrocos. E ela demorou muito tempo a chegar, tive problemas com a alfândega e por isso é que eu fiquei três meses sem produzir nenhum vídeo. Aliás, mais que três meses, mas fiquei três meses incapacitado, impossibilitado de poder gravar vídeos. A 7 de Abril começaram as gravações do primeiro capítulo da série 2022. Para quem não sabe o que é a série 2022, ou a saga 2022, foi uma série que eu realizei de ficção científica no verão de 2021, desde o início de 2021 até setembro de 2021. Tem quatro episódios, se vocês já viram, fiz, se ainda não viram, está aqui no meu canal, basta ir ao meu canal e está logo na primeira secção, saga 2022. Foi a maior produção que eu alguma vez fiz, foi a que me deu mais trabalho. Pronto, isto são algumas fotos da edição. Isto aqui é uma imagem de testes que nós andávamos a fazer com a câmera para os efeitos especiais. Isto é o tal resto de equipamento que chegou em Abril. Comprei isto tudo mesmo para poder começar a desenvolver as minhas habilidades de videógrafo. Porque é mesmo isto que eu gosto de fazer, pessoal. Eu estou a estudar cinema, produzir vídeo e produzir conteúdo é mesmo aquilo que me apaixona e, portanto, na altura eu mandei vir isto tudo para poder começar a melhorar o meu conteúdo e a minha arte. Isto é mais uma imagem de um dia de testes. Nós fomos para Coimbra. Não foi para gravar, foi só para testar como é que as coisas iam ficar no dia que nós fôssemos gravar. A última coisa que eu alguma vez imaginei ter de comprar, um colete de refletor. Sempre que nós gravávamos, nós colocavamos o colete de refletor para se aperceberem que nós estávamos a gravar. Isto aqui foi um teste que eu fiz de uma bola de luz que aparece na saga com a Tatiana no meu quarto. Pronto, isto foi só um teste. Um ou dois meses antes do primeiro capítulo sair, eu já andava a fazer estes testes todos para ter a certeza que o dia correu bem. Lá está o Cartis no meio do pinhal a gravar-me. Isto é o meu rego, que infelizmente acabou por ficar numa gravação que entrou no primeiro episódio, mas eu removi o rego com efeitos especiais. Tapei com boxers, portanto não o vão ver lá se forem ver o primeiro capítulo. Isto aqui é um vídeo de nós às 2 ou 3 da manhã a irmos para o meio de um campo, tudo molhado, tinha acabado de chover, só porque nesse dia, àquela hora, a lua ia estar na posição certa, a lua cheia e então nós íamos ter a luz natural perfeita. E aí por cima eu tenho alergias, então eu estava-me a passar, pimba, pimba, levei com 2 ramos na testa. Levei com o pai plantas dentro do moro, tu me puxaste e ative-se a ver, e eu f*** só ganhei, mas não vale a pena ver o resto. Aí estamos nós, neste caso fui eu, o Bernas e o Cartis gravar, àquelas horas. Vocês conseguem ver ali a luz da lua? Estava perfeita, àquela hora, naquele dia. Isto aqui é outro vídeo de gravações do primeiro capítulo. É uma falda a vir contra mim. Neste caso eu acho que era um teste, nem era mesmo gravação. Isto aqui é... Isto aqui é gravação mesmo, isto aqui estávamos a gravar. Ai meu Deus! Vocês conseguem ouvir a minha fala a dizer outra vez? Não! Dia 11 de Maio! O que é que acontece? O Sporting é campeão. Yeah, o Sporting foi campeão dia 11 de Maio, por favor, sem clubismos, por favor, não me ataca aqui nos comentários, ok? Peace and love. Vamos ver o jogo, ao núcleo Sportingista. Aqui está o pessoal todo. E agora, isto aqui são dois planos, de dois ângulos diferentes, de mim a quase atropelar um Sportingista. Eu estava a andar, esse Sportingista, eu estava a dar voltas à rotunda com o meu carro. Um dos rapazes não viu que eu me estava a aproximar e eu ia atropelando o rapaz. Portanto, eu agora dou esta volta. Eu apanhei estes vídeos já não sei de onde. Tipo, não eram amigos meus que estavam a gravar um. Este clipe não sei de onde é que veio. E o próximo acho que era do Centro TV ou algo do género. Vejam aqui. Oi! Ele até escorrega, viram? Ele ia para o meio da estrada e eu tive que parar, senão doava na frente. Isto aqui é o outro ângulo. Portanto, eu dou a primeira volta e este rapaz aqui, se não me engano, está aqui. Ah, ok. É isto aqui. Oi! Exato. Eu tive que travar-me a fundo. Até se houve alguém a dizer Ai, opa! A 29 de Maio, eu deparei-me com uma situação caricata. Vou-vos mostrar o vídeo. Basicamente isto era um pássaro que estava sempre ali na minha garagem. Ele punha-se em cima daquela daquele plástico e ficava ali todas as noites. Sempre à mesma hora. O pássaro estava ali. E nesse dia eu apanhei-o no topo do prédio. Tipo, a garagem tem porta para o corredor do prédio e ele estava no andar do topo. É o pé da saída de emergência. Até eu apanhei-o porque eu não o conseguia enxutar 3 andares até cá abaixo. Até eu apanhei-o e pronto. Eu e o meu amigo pássaro. Ele estava bem chill. Estava tranquilão. Depois acabei por soltá-lo. E lá foi lá a vida dele. O engraçado é que depois deste dia eu continuei a apanhá-lo sempre no mesmo sítio na garagem. 12 de Junho comecei a treinar no ginásio com o Cartis. Eu sou magrinho. Eu sou um trincaspirante. Tenho que admitir tenho 55 quilos para ir. E comecei a treinar com o Cartis. Ele porque queria emagrecer. Ele porque queria crescer um bocadinho. Só treinámos um mês e meio. Mais valia não ter feito nada. Desistimos um mês e meio depois por causa do trabalho da saga. E ele também foi para a Roménia. E etc. Mas pronto. Era isto. Todos os dias lá para as 10 da noite 9 e meio a 10 nós íamos para a minha garagem treinar. Basicamente era isto. A 14 de Junho começaram as gravações do terceiro capítulo da saga 2022. Nesta altura já já tinha acabado obviamente as gravações do primeiro. Já tinha saído o primeiro. Já tinham começado as gravações do segundo. Já tinha saído o segundo. E aqui dia 14 de Junho de 2021 começaram as gravações do terceiro capítulo. São quatro. Esta foto foi tirada num armazém que um colega mais velho que eu mesmo estou. É mais colega do meu pai do que o meu. Mas pronto. Cedeu-me o espaço para eu gravar. Se vocês virem os capítulos vocês percebem onde é que são estas localizações. Isto aqui é o GQ que neste dia estava como técnico de som. Isto aqui foi tirado onde? Na Figueira da Foz se não me engano eu fui lá de propósito só para comprar este gramofone e lá está. Mais uma vez se vocês virem a saga vocês vão perceber onde é que se encaixam estes elementos todos. Eu e o Cartis no mesmo mato. Nós íamos muitas vezes para o mesmo sítio. Se vocês virem a saga percebem onde é que é este sítio e porque é que nós íamos lá muitas vezes. Isto aqui é uma foto exemplo que eu enviei para uma das atrizes para a Mafalda e estava a tentar representar um shot que eu queria fazer. Neste caso o shot é este. Dia 22 de junho comprei o Wingardium. O Wingardium é o namorado marido da Leviosa. A Leviosa tal como vocês viram ao bocado eu comprei-a em janeiro e meio ano depois comprei o Wingardium. Ela é fêmea Wingardium macho. Neste caso ele é o da esquerda eu não tenho mais fotos eu sei que tinha uns vídeos deste dia mas não os encontrei. Pronto este puto não sei quem é estava lá com o Wingardium e eu trouxe o Wingardium para casa. Tive pena de deixar lá este sozinho os degos não deviam ficar sozinhos mas de qualquer das formas eu não podia ficar com 3 então trouxe só o Wingardium e pronto está muito feliz até hoje. Dia 11 de junho acabaram as gravações do tal capítulo 3. Esta foto foi tirada no tal armazém que eu vos falei ao bocado tem ali o Cartis a Mafalda a tal atriz que eu vos falei este é o Ricardão o Ricardo que é um gajo de 5 estrelas ajuda-me muitas vezes em gravações. Se não me engano esta é a Rita a Rita também me ajudou bastante na altura com as gravações. Esta é outra atriz a Filipa vocês se virem a saga sabem quem é. Isto é uma foto do pessoal que estava nas gravações neste dia. Depois temos aqui uma foto com o Ricardão o Cartis eu a tirar a foto e aquele rapaz um ator eu já não me lembro do nome dele mas ele também aparece na saga. Dia 2 de agosto eu participei nas gravações de um filme que foram rodar lá em Oliveira do Hospital na minha cidade não é todos os dias que vão lá gravar. Na altura eu vivi em Oliveira do Hospital e não é todos os dias que gravam um filme em Oliveira do Hospital portanto eu contentei a Câmara Municipal a Câmara Municipal falou com a produção do filme e eles deixaram-me estar lá a estagiar entre aspas a aprender na direção da arte a direção da arte é responsável pelos cenários isto foram algumas fotos que eu tirei num dos cenários de gravações este aqui é o Gabriel uma pessoa 5 estrelas ensinou-me bastante nós aqui estávamos a tratar de um dos cenários também isto aqui é numa serraria serração? serraria? xiii nem sei como é que se diz porque eles precisavam de construir móveis lá está precisavam de tratar de um dos cenários precisavam de construir vá Deus saber o que então tiveram que ir falar com este pessoal isto aqui era uma zona que eles usavam para a maquiagem isto aqui eram objetos que estavam num dos cenários a história do filme passava-se no passado 1900 e tal e portanto estes objetos eram propícios eu espero que ninguém me processe para eu mostrar estas coisas isto é o equipamento que eles usavam nem por estes tripés cada pata tem mais 4 patas não cada pata tem mais 3 patas são 4 patas em cada pata de tripé isto é um dos projetores que eles usavam mais aquilo são o que ok toques nem sei o que é aquilo ali naquela caixa isto são mais projetores da ARB dia 13 de agosto eu dei-lhe o título de Rio com o pessoal nós íamos muitas vezes ao Rio no verão e vamos todos os anos mas neste dia nós decidimos balançar numa corda que lá estava e começar a inventar com a corda este é o primeiro vídeo em que eu simplesmente vou e volto nada de mais no segundo vídeo já temos a infeliz ideia de eu ir ao contrário eu acho que agora na segunda vez eu largo as mãos basicamente é isto nada de mais e são algumas fotos que me tiraram enquanto eu fazia a tal acrobacia 24 de agosto começaram as gravações do capítulo 4 da saga 2022 quarto e último capítulo esta foto foi tirada num dos locais onde íamos gravar mais uma vez vocês têm que ver para perceber onde é que isto é se vocês já tiverem visto a saga vocês sabem onde é que são estes locais todos aí está eu e o Cartis eu o Cartis o Gonçalo lá atrás a Tatiana a Filipa também lá atrás a Mafalda não estava neste dia porque não era preciso ela não ia gravar depois temos aqui este ator que eu também já não me lembro do nome dele e depois temos aqui uma foto da gravação deste plano e este plano é este nós estamos aqui não desculpa-me nós estamos aqui não nós estamos depois a 12 de setembro acabaram as gravações desse mesmo capítulo ou seja mais ou menos duas semanas de gravações está aqui a Mafalda com o seu guião na mão depois temos aqui o Ricardão e o GQ o Ricardo estava a fazer de assistente de realização e o GQ estava a fazer técnico de som mas isto o pessoal rodava e depois lá atrás num cantinho vemos a Tatiana sentada se não me engano eu acho que é a Tatiana se não for isto aqui sou eu numa posição um bocado perigosa para a condução a tentar esquivar-me ali entre os dois bancos para gravar a Mafalda que está aqui sentada e está a ser gravada eu virei o ecrã para mim caso contrário era impossível gravar isto e esta foto é deste plano depois temos aqui mais uma foto do Gonçalo e da Filipa num dia em que no dia que gravámos o mesmo plano anterior estas fotos já são na Serra da Estrela estou eu aqui com o tal Colete está ali o Cartes a Filipa o Bernas o Gonçalo acho que aqui já tínhamos acabado as gravações e já estávamos a lanchar acho que sim acho que aqui já tinha acabado o dia de gravações e já estávamos a lanchar foi um dia muito cansativo este dia 27 de setembro já estamos já nos estamos aproximados do final do ano o Shrek veio a Portugal para quem não sabe o Shrek é um amigo meu já apareceu em montes de vídeos ele está a viver em Inglaterra foi a primeira vez cá veio e única até o momento isto é ele no carro da Tatiana ele tinha tirado a carta há pouco tempo e acho que agora temos aqui um vídeo exatamente bem já foram duas vezes abaixo comecei agora a documentar a situação Shrek a conduzir o carro da Tatiana já te peito carta terceira tentativa e cuidado com aquele posto ali qual? deixa eu usar a tática de bravão de mão se não me engano ele deixou o carro ir abaixo agora e foi abaixo outra vez o carro está a estragar? não ele só pega em baixo o carro está a estragar isto lhe dá um bocado aceleração aqui temos o Shrek com a Leviosa e com o Engardium na mão ele nunca os tinha conhecido se não me engano foi o primeiro contacto teve com eles Leviosa para quem não percebeu está na cabeça do Shrek e o Engardium está nas mãos dele esta foto foi tirada no mesmo dia à noite eu fui com o Shrek a uma aldeia perto de Oliveira do Hospital isto foi bastante tarde nós fomos a essa tal aldeia porque era o único sítio onde havia uma pasteleria aberta àquelas horas e fomos lá comprar uns bolos para comer o carro que o Shrek estava a conduzir um bocado por arames ficou sem gás óleo e ele enganou-se a estacionar o carro na bomba e pronto teve que levar a mangueira para o lado oposto Shrek bing Shrek pronto basicamente é isto a 4 de Outubro comecei a preparar-me para vir aqui para o Porto eu estou a estudar cinema e a viver aqui no Porto e então comecei a preparar as coisas para vir viver aqui para cima isto aqui é o meu quarto ainda no dia no dia em que eu vim para cá no meu primeiro dia aqui os estergentes e etc vamos ver aqui um vídeo da água é por isso que ela vem ah ok água quente só que nas filtras ver exato a água estava a sair um bocado castanha foi a primeira vez que abrimos a água estas fotos são no Ikea eu estava à procura de uma mesa neste caso acabou por ser esta mesa custou-me 20 paus melhor negócio da minha vida eu a levar cobertores e mantas e a cadeira para a minha casa e pronto tenho aqui o meu cantinho o meu setup está aqui os dois ecrãs o PC ali em baixo e pronto certo também coloquei estes LEDs assim um bocado maricas para as noites do amor nunca os usei antes de passarmos para o penúltimo acontecimento eu queria só pedir desculpa por estar um bocado morto eu sei que neste vídeo não houve muita energia porque eu estou completamente terrastos estes últimos dias têm sido horríveis tenho feito imensas gravações hoje tenho que gravar este vídeo daqui a nada vou ter praxe amanhã vou ter que acordar cedo para imprimir coisas e gravar uma cena no estúdio da escola depois à noite tenho que editar este vídeo depois sábado tenho que gravar o dia todo outra curta-metragem domingo tenho que editar segunda tenho que editar e apresentar esta semana vai ser horrível até para aí 11 de fevereiro os meus dias vão estar mesmo muito muito ocupados e tenho esgotado a energia toda portanto eu queria vos pedir desculpa por isso qualquer das formas estamos vivos é o que interessa 22 de novembro ela é viosa teve filhitos deu à luz e aqui está ela exatamente e aquilo que vocês estão vendo nas patas dela é sangue tadinha da minha filha deu à luz tão novinha e estes são os filhotes tão fofinhos ela deu à luz 8 putos 8 eles dão em média 2 a 10 ela deu 8 8 o que é que tu fizeste este é o pai mas tenho aqui um vídeo de um filhote tão pequenino esta é a mãe só a contemplar isto é o puto tão pequenino mas tenho aqui uma foto com os putos todos na mão eles eram tão pequeninos eu acabei por dá-los todos neste momento já só tenho um macho portanto se algum de vocês quiser um dego eu estou aberto a propostas entre aspas posso dar a alguém a única coisa que tem garantir que tem é uma gaiola decente para degos uma gaiola de degos tem que ser alta e se quiserem o dego dou-vos convinha vocês já terem um ou então comprarem outro depois porque os degos não deviam ficar sozinhos mas de qualquer forma se não tiverem nenhum eu dou-vos na mesma desde que vocês me garantam depois que compram outro para eu não ficar sozinho se algum de vocês quiser ficar com ele basta mandar mensagem para o instagram e enviem-me já fotos da gaiola ou comprovem-me que conseguem ficar com o dego porque eu não vou responder-vos se não ler logo todas as vossas todos os vossos argumentos de como podem ficar com o dego e em último lugar a 20 de dezembro de 2021 eu meti o meu carro à venda o Audi num stand o carro está à venda no Rocha Automóveis em Perafita eles têm lá uns carros muito bons portanto se algum de vocês tiver aí 32.300 euros que quiser gastar no meu Audi está à vontade eu adorava mais vender o carro do que na altura queria comprá-lo porque eu precisava mesmo do dinheiro do carro para investir noutro projeto que eu tenho em mente já falei desse projeto num vídeo anterior num vídeo de vou vender o Audi porquê não porque é que eu vou vender o meu Audi algo do género não sei é este vídeo aqui eu falei do porquê querer vender o carro e em que é que eu vou investir o dinheiro portanto se vocês quiserem comprar o carro conhecerem alguém que quer comprar o carro entre em contacto com o Rocha Automóveis o link do anúncio está na descrição portanto se algum de vocês tiverem interesse eu agradeço e pronto é isto o carro está lá na Rocha Automóveis em parafita é pá o carro é lindo mas mas pronto tem de ser tem de ser vendido porque eu preciso mais do dinheiro do que do carro aliás eu já nem ando de carro nem posso andar de carro eu tenho a universidade aqui a um minuto e meio de minha casa em Malvô Oliveira mas é isto pessoal eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo é assim chegamos ao final dos 20 acontecimentos de 2021 que vocês não viram ou pelo menos não viram maior parte deles nas redes sociais foi um ano um bocado parado para mim a única coisa que eu fiz foi a saga 2022 e entrar na universidade e eu não estou a desvalorizar o facto de ter entrado na universidade ou ter concluído a saga 2022 simplesmente acho que nos meus parâmetros o ano foi um bocado parado e eu gostava de ter feito mais coisas o Covid também não ajuda nada de qualquer das formas eu espero que o ano 2022 seja melhor vou trabalhar para isso este ano vou estar focado na universidade e se o carro for vendido no meu novo projeto obviamente também vou estar focado no YouTube mas isso é o meu hobby e portanto está garantido sempre e portanto é isto amigos eu espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostaram já sabem como é que é deixem um like se inscrevam se não forem inscritos lembrem-se 40% de vocês não são inscritos por favor inscrevam-se e é pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo vemo-nos no próximo vídeo e até à próxima pessoal tchau acabei também por comprar depois na altura na altura também começaram a sair na altura também começou a sair a coleção de Pokémon número